Olá, aqui é Rogério Madruga e começa agora mais um episódio do Postcast do IAE. Atenção ouvinte, nossa aventura começa agora e eu convido você a vir comigo nessa viagem com direito a muita emoção, encanto e magia. Aqui no nosso espaço eu vou dividir com você, companheiro de estrada, minhas experiências e imersões nesses caminhos, suas encruzilhadas, portas, janelas, frestas, pontes e viadutos que me levaram a muitas realidades que um dia apenas ousei sonhar. É muita coisa para compartilhar e tenho certeza que você vai gostar de ouvir. Nossa jornada não precisa de passaporte, documentos ou vícios de autorização. A entrada é livre e restrita pelo tempo que quiser e com direito a retorno a qualquer momento. Portas abertas para a aventura, arrume o lugar, tome assento e boa viagem. Nessa aventura nem mesmo bagagem é necessária. Indispensável o lenço, de pano ou papel não importa, porque nossa rota passa por regiões desérticas, nesta era e fora dela, rios sedentos de vida, sol, sal e céu bem temperados, pântanos povoados por seres míticos, geleiras eternas e etéreas, reinos fantásticos e muito, muito mais. Então, de posse do seu lenço de viagem, é hora de partir. Vamos lá? Viajar. Verbo intransitivo que leva aonde a sua imaginação permitir ou mesmo quiser. São tantas incontáveis passagens, mas se por acaso, a qualquer momento, não gostar do caminho escolhido, pare, dê meia volta e comece outra viagem, para outro mundo, paralelo ou não. Há sempre uma rota que leva a algum lugar, mesmo que seja um misterioso beco sem saída, onde certo bruxinho tão afamado já se perdeu ou se achou. Nesses obscuros tempos que estamos atravessando, em positiva e necessária reclusão social, onde os deslocamentos e viagens estão impossibilitados, o convido. Vamos viajar? Está pronto para partir? Há muito a ser descoberto, revisto ou mesmo criado. Vem comigo. Muito antes de nossas indispensáveis redes sociais, repletas de amigos virtuais que nunca vemos ou mesmo nem conhecemos, ou dos jogos na tela do ultramoderno smartphone, ou ainda daquele modelo supersônico a lá os Jetsons do boxe de jogos com aquela mega e aguardada atualização do universal jogo de mata-mata, já havia inúmeros mundos paralelos, bem ali, ao alcance das mãos. Nossos velhos companheiros, os livros, sim, eles mesmos, lá estavam à nossa espera, cheios de história para viver, para contar, guardiões dos mais sinistros, deslumbrantes e impensáveis universos reais e imaginários. De capa dura ou broxura, com muitas páginas engorduradas, dobras ou orelhas marcando aquele trecho mais empolgante, naquela certa página 143 do volume 2, eles eram nosso portal para lugares mágicos nunca dantes visitados, pensados ou mesmo possíveis. E mais que isso, eram a chave mestra que abria as portas da nossa imaginação. Na era dos e-books, nossos embolorados passaportes têm muito mais a oferecer que uma tela em 4K. Em suas páginas, a magia é palpável. Basta fechar os olhos e se permitir navegar para a fantasia, nárnia, valfenda, tão tão distante e bem bem perto também. Ainda surpresa, ouvinte, não é para menos. Nossos velhos e surrados amigos, muitas vezes sem cor ou figuras, simples folhas de papel cinza, tingiam as cores em nossas vidas. Ornando nosso céu com arco-íris de luz e magia, onde habitavam heróis de capa e espada, meninos perdidos, bonecas falantes, viscondes de sabugo de milho, histórias de velhas contadeiras, casas feitas de doces, lobos, cordeiros, piratas e vampiros, além de princesas, rainhas, fadas, gnomos, bruxas e tudo mais que a nossa imaginação ousasse permitir. Mesmo porque, devo lembrar, certo sítio de certa ave amarela ficava ali na curva da estrada, atrás do morro, e lá moravam todos os personagens encantados do mundo. Para chegar lá, bastava fazer de conta e já era. Mesmo antes de o bruxinho Harry Potter partir para Hogwarts, por aqui, o reino das águas claras já festejava o casamento não acontecido, entre a menina do nariz arrebitado e o príncipe escamado, ilustre real lambari de riacho. Se o fauno conhecesse melhor os caminhos do labirinto, teria encontrado o minotauro comendo mais um bolinho de Tia Anastácia, recém-chegada da viagem à lua, sim, àquela mesma lua de São Jorge e do dragão. Os elfos dos anéis foram precedidos pelas fadas do carvalho de que foi feito Pinóquio. Um menino árvore que não devia mentir. Eram parentes? Não ousa afirmar, mas também não ousa negar. Gulliver, em suas viagens, deve ter ido ao centro da terra, conhecido o fundo do mar e visitado a ilha dos gigantes de um olho só, mortais inimigos de Simbao Marujo, amigo de Aladim, aquele da lâmpada mágica, nas mil e uma noites de Alibabá e seus quarenta ladrões. Ouvi dizer que na ponte para Terabitia se iniciava a estrada dos tijolos amarelos, onde um leão covarde, um homem de lata sem coração e um espantalho sem cérebro andavam ao lado de intrépida garotinha calçando sapatos vermelhos à procura da serra dos dois meninos, larga a estranha borboleta tíria, às margens dos rios que morrem de sede. O menino de asas se encontrou com Tunico, Carniça, Pedro Bala e seus capitães da areia, nas terras do sem fim, no caminho da casa de Tieta, vizinha de Tereza Batista, que não luta mais guerras. Ali, na viração do rio, de comadrio com Pedro Arcanjo e Mestre Lídio, vindos da tenda dos milagres, onde Jubiabá conversava animadamente com Majabassan sobre aquela cantiga de ninar do menino Dorival. À espreita na estante, certa Ágata Criste e seus mistérios insolúveis, já comprou seu bilhete para o Expresso do Oriente, que não tarda a partir. Na bagagem, os crimes ABC a serem desvendados pelos três e a mesa durante um brinde com Cianureto, enquanto aguardam um convite para o funeral. Na fila de baixo, a senhora pede à iracema dos lábios de mel uma receita de bijus para presentear a escrava Isaura em sua visita à moreninha. Olhai os lírios do campo, disse Lucila para Ana Terra, do lado de fora da casa das sete mulheres, a caminho do continente, atravessando o grande sertão veredas, passando pelo ateneu das vidas secas e sua morte e vida severina, que o alto da compadecida perdoou. São tantas histórias, tantos caminhos, estradas, personagens e seres fantásticos daqui e de acolá que estão prontos para serem libertados e ganharem vida novamente. Lembra-se deles, caro ouvinte? Moravam ali na estante, ou ainda moram no fundo de esquecidas caixas e gavetas. Não se tem mais? Então sua viagem já tem a primeira parada, a biblioteca. Abra sua mente, você tem a chave e a senha. Se permita, irá descobrir que o universo começa ali, na primeira página. Então, interessou-se em conhecer ou mesmo rever algum deles? Esse é assunto para o nosso próximo encontro aqui. E como diz o velho ditado, entrei por um lado, saí pelo outro. Quem quiser, conte outra. Até breve. Um grande abraço. Eu espero vocês. Tchau. Tchau.